Fica à vontade menina que hoje o baile não vai acabar Só acaba depois de amanhã e se tiver suave o papo é Guarujá Uma casa em cima do morro, de frente pra praia, água do mar Encosta com nós essa vibe, o iate no bê bateu a dracar Olha só como nós tá, olha só como nós tá De lupa na cara é a tal da medusa e o puma pra complementar Olha só como nós tá, olha só como nós tá De lupa na cara é a tal da medusa e o puma pra complementar E a nave já sabe qual é, pote panameira é fuga no zé Ela gosta, ela curte, ela adora, ela é foda menina da hora Ela é coração de vilã, as monstrat já foi campeã Mas graças a Deus ela sabe o valor de uma manhã A garrafa é siroque ou uísque e o golfe já veio de brinde É que a gata que tá nesse toque apavora a GJ de corte Imagina ela com a triunha, grita mais alto que uma R1 Quando eu passo é só zum zum, tu já sabe não é qualquer um Mas de tudo eu tenho certeza, a inveja que já virou presa Os buchichos que rola na mesa, as mentiras com poucas certezas Olha aí o papo que eu mando, MC o Wiki na voz tá mandando E você que tá aí me escutando, presta atenção que nós estamos chegando Ontem mesmo tava debochando, falando mal e também humilhando Mas enquanto cê fala, buchiche fofoca o meu bolso tá cheio de novo Olha só como nós tá, olha só como nós tá De lupa na cara é a tal da Medusa e o Puma pra complementar Olha só como nós tá, olha só como nós tá De lupa na cara é a tal da Medusa e o Puma pra complementar P.J. Marquis segue e volta nesse pique Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau